O terceiro dia de atividades da Caravana do Esporte esteve animado durante toda a manhã desta quarta-feira com as crianças do Colégio Santo Antônio de Pádua e Complexo Messias Rodrigues. Seja do meu lado esquerdo, seja do meu lado direito, à frente ou atrás, aqui o estádio municipal de Trisdela do Vale, os quatro cantos estão divididos com o Esporte para as crianças. Diversas modalidades foram ensinadas pelos professores de educação física. Modalidades essas que, além de estimular o senso da brincadeira, traz um benefício maior para estas crianças. Basquete vem ajudar a desenvolver capacidade motora, agilidade, mobilidade também e o reflexo da criança. O desenvolvimento e a coordenação motora também nesse esporte é muito importante para a gente saber e observar se eles têm alguma dificuldade em executar certos movimentos. Então vai muito mais além do que uma simples brincadeira para o prefeito? Vai sim, vai. Eles aprendem aqui. Tanto eles aprendem com a gente, como a gente também aprende com eles. O que a senhora acha dessa iniciativa da prefeitura em realizar a caravana do Esporte? Está sendo muito bem feito, muito bem organizado. As escolas estão participando, as crianças estão muito boas de trabalhar com elas. E a organização aqui também está de parabéns, que está tudo saindo conforme o planejado da organização. Primeiramente, eu queria agradecer a Ação Social por esse projeto bonito e maravilhoso, juntamente com o selo do Unicef, para que as crianças possam realizar essas atividades, principalmente por vôlei, que pode trabalhar a lateralidade, o cognitivo, o afetivo social, o trabalho em grupo. Então eu só tenho a agradecer a prefeitura e a associação pelo trabalho realizado e que continue assim, que não acabe apenas com esse trabalho, que o projeto possa continuar até essas crianças, para que traga melhoria para essas crianças. Professora, que trabalho a senhora vai realizar agora com ele? Que atividade? Uma atividade com bambolê, é a coordenação motora, a coordenação do corpo inteiro, que a gente vai estar fazendo para ver como é que anda a flexibilidade e a agilidade dele com os bambolês. A gente já fez o trabalho com bola, trabalhando a velocidade e a agilidade, agora vamos para a flexibilidade com eles. São esportes que vão estimular as crianças, não só brincadeira ou maneira diversa? É, com certeza. Vai estimular eles, vão descobrir essas atividades que eles têm, porque a gente vai ter vôlei, tem atletismo, tem queimada, aí isso já evolui eles para procurar uma atividade para eles fazerem. Isso é bom, isso é gratificante estar trabalhando com as crianças, isso já é evolução para o futuro. A caravana do esporte 3dela do Vale é mais uma ação que está sendo realizada em busca do selo Unicef, que tem à frente como articulador Júnior Oliveira, com apoio total da Prefeitura Municipal, na pessoa do prefeito Fred Maia e todas as secretarias do governo. O gestor esteve neste terceiro dia visitando a ação e aproveitou para fazer sua avaliação e agradecer as parcerias envolvidas. Muito feliz, muito satisfeito. Como vocês podem ver, o campo aqui foi dividido em 8 locais, parece, ou é 10. Cada local uma modalidade diferente, as crianças todas brincando, se divertindo. Isso é que é importante. E dizer que isso aqui é uma etapa para a gente conseguir o nosso selo Unicef, e tenho certeza que a gente vai conseguir. O 13dela vai ser a cidade amiga da criança. Esse selo é muito importante porque ele ajuda também a Prefeitura na questão de convênios, na questão de levar o nome da Prefeitura à Brasília, ao mundo todinho. E a Unicef é uma instituição mundial. Então isso é muito importante. Estou muito feliz, parabenizar a nossa secretária de assistência, o nosso idealizador do selo, o coordenador, que é o Júnior, um menino muito competente, está dando aí todo o empenho. A Secretaria de Saúde, a Secretaria da Educação, o Benedito da Secretaria da Juventude, todos se empenharam. E o importante é isso aqui, ver as crianças felizes, brincando, satisfeitas, e essa interação. E agradecer especialmente a todos os alunos lá da faculdade que vieram, da FEMAF, que vieram aqui os alunos da Educação Física, se dedicar, dar esse apoio para que essas crianças tenham essa semana de lazer, de brincadeiras aqui no Estado Municipal do 13dela do Vale. Obrigado. Obrigado.